normal, tava falando da parada das letras, mano, qual a técnica que você usa pra escrever desde aquela época exatamente isso aqui, tá vendo isso aqui que o mano tá fazendo imagens, mano tá ligado, quando a pessoa ouve, ela meio que cria imagens, né mano ela vai ouvindo e vai criando imagens e é assim que você passa a sua mensagem, mano, quando você escreve uma coisa, tipo, por exemplo o basicão do trap derramei lim na minha calça, por exemplo você consegue observar a cena é você derramando lim na calça ou um cara derramando lim na calça uma bebida na calça, tá ligado derramei drink na calça, assim pra você criar aquela imagem igual o mano aqui, tá ligado, de criar a imagem sim, o trap é aquele bagulho ali, mano, ele passa uma vibe, mano, tá ligado e aí quando eu ouvi o trap, mano eu prestava atenção, assim, porque eu já entendi um pouquinho essas coisas de inglês, aí eu prestava atenção eu ouvia uns legendados, pá, ouvia uns vídeos legendados, mano pá, e os caras falavam uns bagulhos, tipo muito foda, mano os caras só falam besteira, né tipo, caralho, sim, mano não, mas é massa, pô, é massa tipo, ó, bagulho, diamantes mordendo a corrente por exemplo essa rima diamantes mordendo a corrente é meio que um bagulho, tipo, dormou, tá ligado usar meio que ponto de vista, pô, ponto de vista do diamante pra corrente mordendo a corrente, por exemplo e eu vi que o trap tinha muito disso, tipo, meio infantil, assim meio cartoon, mano, tá ligado e ao mesmo tempo, meio gang, mano bagulho meio pá, crime, mano mano, muito foda, mano ó os negão, filha da puta gringo também é foda, né os caras são fodas, os caras são fodas os caras fez o hip hop ficar simplesmente no topo musical do mundo, mano atualmente criaram a base, assim, mano olha no Brasil como tá estourado o trap, mano é, o galera do funk tá tudo fazendo trap, mano o pose também o pose, mano, agora é da main street a galera, assim, não tá ligada, né, velho mas, tipo, muita gente escuta trap e não tá ligada não tá ligada e a gente acreditava nesse bagulho em 2017, mano quando nós nem imaginava mano mas vocês ficaram tempinho parado, não foi, mano? vocês ficaram tempinho parado mas outras vidas quer que nós falem essas vidas? rapaz, você que sabe, mano você que manda aí, meu pivete aqui é pra gente jogar você falou que não queria gravar pá, mano dependia de outras pessoas de outros meios pra poder gravar tá ligado? aham aí chegou uma hora que não deu mais, mano não tava batendo, assim, muitas ideias, mano sacou? porra, agora é paia, né, velho? o cara não tava batendo muitas ideias, mano nós não podemos gravar porque dependia do mano, tá ligado? aí foi quando eu e o eu e o o Magrin, mano o Victor nós teve a ideia de comprar um microfone pá e aprender, mano nessa época eu já fazia uns beats assim, mas não manjava ainda de produção igual hoje em dia só manjava nas letras na hora que você chegou e acabou em bichinha só letra, mano só letra e fazia uns beats assim, mas brincando, mano não manjava ainda de fazer beats mas, mano aí chegou o microfone, né aí o mano foi pedir o microfone mas parou de gravar lá no outro maluco chegou o microfone, pai aí o Xavier falou mano, vou aprender aí você fica nos beats aí eu fico na gravação de na captação de voz eu beleza aí o Xavier ficou uma semana com o microfone, mano tá ligado? e aí eu falei mano, na moral vem buscar o microfone eu não tenho paciência eu não tenho paciência eu não tinha paciência, mano tá ligado? pra fazer o bagulho, mano e eu não eu tinha paciência sentava lá fazia beat pá, ficava viajando pá, fazendo beat, mano ouvindo grave pá, tudo certinho e aí eu falei ah, mano então beleza vou buscar esse microfone vou ver se eu sei mexer nessa porra imaginava que era um bicho de sete cabeças, mano igual o beat, mano caralho, viado bagulho difícil, viado aí beleza aí chegou o microfone eu fui pegar o microfone e fui aprender em casa, mano aí gravando aqui gravando ali foi aprendendo paz, paterno foi aprendendo outras paradas dentro do programa que eu uso do FL tá ligado? outras paradas que eu não abrangi não sabia ainda, mano comecei a abranger outros caminhos tá ligado? é bom, né? o cara aprende sim, aprender e eu nem imaginava aprender mais nada mano, eu já tava no ponto da minha vida assim que eu falei caralho, já sei fazer tudo também e aí quando penso que não comecei a produzir beat e a produzir e a mixar a voz e fazer som, mano produzir, mano falei, caralho, mano que porra é tô rendendo que porra é essa tô rendendo falei, caralho que porra é essa, mano falei, mano eu tenho um dom além de escrever de fazer a parada eu tenho um dom pra produzir essa parada, mano pô, os produtos também fazia falei, caralho velho eu tenho outra outro outro mapa, mano outra ideia, mano falei, caralho agora eu posso fazer o que eu quiser, mano vou poder fazer o meu beat vou precisar mais depender de beat porque pra gravar no som gravar na internet beleza, mas você não monetiza, mano e o que que tem que fazer tinha que meter as caras pra aprender a fazer beat pra poder pensar em gerar uma grana, mano sacou? massa mesmo e aí eu comecei ali a mexer com os beat pra aprender a parada tá ligado? mano, foi ralado isso aí foi um tempão, né foi ralado se no início mais fácil, mano já manjar de bateria já tocar a bateria bom, já toquei em banda mano já toquei em banda de punk rock com 11 anos de idade caralho caralho tudo feião loucão e eu molecão bateria mó tímido é mesmo papo reto bar 77 bar 77 bar de tipo bar de tomar bar de barreiras ao mesmo tempo tá ligado? rapaz, eu fico imaginando você molequinho colando os caras naquele, mano só moleque doido os caras botavam eu pra tocar porque eu como já bota a bateria né, mano porra, bota o pé bateria é muito foda e bateria é foda né, mano e hoje ainda você deve manjar né, velho acho que ainda mas tá um tempão que eu não toco uma bateria hoje a bateria do cara é lá o FL é o FL é barreto no colégio com